E aí pessoal, bom, foi mal, deu um problema aqui no programa e como tava na live, acabou ficando picado assim né, mas, vamos lá, vamos voltar então ao agário, até, foi logo cair também o programa que eu não tinha visto, acabei sendo morto, vamos botar morto né, melhor do que sendo comido né, que hoje em dia, já penso são merda. Mas vamos lá então, dá uma olhadinha no Space, como é que está, isso tá uma merda né, mas pelo menos dá pra distrair, dá pelo menos pra gravar o vídeo, vambora, vai só de sacanagem, vamos dar uma olhadinha nos Estados Unidos, como é que está, nossa, já deu uma bugada hein, é, tá melhor, tá mais legal, vamos lá. É, mas tá travando, se tá travando tá ruim, ainda mais hoje que é domingo, domingo pessoal, tudo tá em casa. A imagem de um servidor, cara, no dia que isso aqui entrar em números de pessoas, zero, trinta, quarenta, o mundo acabou, não é possível. Olha como é que tá travando, vem. Ah, deixa isso pra lá, vamos voltar pra América daqui. As vezes dá esse tipo de falha. Bom, como vocês viram também, agora aparece o número, né, de quantas bolinhas eu vou comendo, vai aumentando ali ó, 18, 19, 20, 22, 24, travando pra caralho. E a culpa não é minha não, hein, gente. Antes de vocês pegarem e falarem, porra, o cara grava com os internet merda, merda nada, o computador nem Steam tá ligado agora, igual tava no último vídeo. Tem torne, não tô fazendo porra nenhuma, só estou gravando o vídeo, tá travando. Imagina como é que deve estar, o cara que usa lá, deve usar uma banda assim, de trinta, cem megas. Tinha que ter um, tinha que ter um troço melhorzinho. Mas tá bom, vambora, vambora. Ué, morreu. Tenta trocar pra Europa, deve estar pior ainda, mas... Não, até que não, não, esquece. Olha isso. Olha, olha, não deu quase nada. Vamos tentar a Rússia. É, a Rússia, é... Ainda bem que eu não cheguei a falar nada. Travou, travou, ó, tá ruim. Não tá ruim não, tá péssimo, mano. Morra aí. Não sei como é que eu não trava também pros outros, não. Vamos tentar esse aqui agora. Nossa, tá tudo ruim assim, os países mais subdesenvolvidos. Sacanagem. Tá, realmente, tá ruim. Não sei por que que aqui tá pior pra lá. Na taxa de ping, tá aqui, tá de 21. Não deveria estar tão ruim assim. Deve ser mesmo muita gente no servidor. O único pretexto que eu encontro. Porra, tô quase morto. Ah, mas agora eu quero me matar. Não quero mais, não. Vamos tentar isso aqui pra ver se fica... Acabei perto do Space. Mas vamos ver aproveitando. Nossa... Nossa... Você só pula os peixes, tá travando? Ué, nossa... Merda, hein. Legal, assim... Olha... 2007... Ah, mas quer saber? Foda-se. Vou fechar isso aqui de uma vez, então tá. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. E vamos tentar fazer melhor. Mais um motivo pra você jogar mitoses. Tchau.